A enfermeira Cristiane trabalha há 15 anos no SAMU. Casada e mãe de dois filhos, ela fala sobre os desafios no atendimento a pacientes durante a pandemia. A gente já usa esse macacão de manga comprida, de uma coloração escura, e por cima dele a gente usa um monte de equipamentos de proteção. Então é muito exaustivo para a equipe, muito cansativo, principalmente as equipes durante o dia, muito calor, muitos passaram mal durante os atendimentos, pelo calor mesmo, excessivo. Ela foi uma das primeiras a serem imunizadas na sede do SAMU e levou estampada no peito a mensagem que traduz esse momento de esperança. É uma liberdade para mim, porém eu continuo tendo os cuidados porque eu não posso levar para dentro de casa. Em Goiânia, 461 profissionais do SAMU vão receber as doses de Coronavac, divididos em seis etapas. Todas elas vão acontecer aqui na sede do SAMU, no setor leste Vila Nova. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores socorristas, radiooperadores e servidores administrativos. O coordenador técnico administrativo do SAMU falou da importância de imunizar os profissionais que lidam diretamente com pacientes com Covid-19. Nós entramos na casa do cidadão, no momento de enfermidade, no momento que ele está mais necessitado. Então, nós entramos para levar à saúde. Nós não podemos estar contaminados e levar a doença para o cidadão. Então, nós estando imunizados, consequentemente, nós levaremos à saúde. A vacinação segue em dezenas de abrigos da capital, onde centenas de idosos devem ser vacinados. No abrigo Sagrada Família, no Jardim Bela Vista, 88 moradores foram imunizados. Foi muito emocionante. Você vê que eles também estavam com essa esperança, né? Que essa vacina ia chegar e que para todos eles isso é uma esperança a mais. Dona Maria Célia já garantiu a dose da vacina. Ela diz que agora se sente mais segura e já faz planos para o futuro. Estou o dia mais feliz da minha vida. Estou aliviada. Agora eu quero ir, se Deus quiser, eu quero ir no meu casamento da minha neta. O secretário municipal de saúde destaca que a meta é vacinar ainda esta semana o maior número possível de pessoas dos grupos de risco. Nós dependemos do contínuo fornecimento de vacinas e assim esperamos que seja sinalizado. Hoje nós precisamos de muito mais vacinas, no mínimo 10 vezes mais do que nós temos de disponibilidade hoje para atingir os grupos de maior risco, os trabalhadores da saúde e as pessoas em fragilidade com maior risco de óbito. Obrigado. Obrigado.